Deixa eu falar da WBR, gente. WBR, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é a loja de hidráulica e elétrica. É WBR, gente, é qualidade pra você em materiais com preço muito bom. Se você não conhece a WBR, vá conhecer, porque o preço é excelente, gente. WDR, hidráulica e elétrica, a loja mais querida da cidade de Piracicaba, com o melhor preço. E a equipe entrega pra você, viu? Você que precisa aí comprar equipamentos de material de construção, você pode contar com a WBR. 3377-8010 é o telefone, ou você pode ir direto na rua Campo Salles, 2322. Campo Salles, 2322, é aquela da lojas americanas. Um pouquinho pra frente da loja americanas, você vai encontrar a WBR. Atende toda a Piracicaba, viu? WBR. Tchau, tchau.